olá pessoal tudo bem com vocês seja bem vindo ao nosso canal aqui vocês vão ver as 10 crianças mais perigosas do mundo as crianças que mataram toda a família o coleguinha da escola ou que assaram o próprio irmão no forno confira a lista bizarra o número um dalibari locautes ele assassinou dois colegas quando tinha apenas 14 anos o adolescente entrou em sua sala de aula vestido de cowboy portando armas nas duas mãos antes de matar ele perguntou quem preferia a morte que algebra ele então saiu atirando em toda sala e matou dois colegas e professor ele foi condenado a 205 anos de prisão e sem direito a progressão de pena o que tornou sua prisão perpétua lembrando que pela idade se o crime fosse no brasil no máximo seria 18 anos para o jovem número 2 eric smith a foto do garoto já dizia tudo ele matou uma criança de apenas 4 anos em nova york o crime de eric foi bruto ele levou a criança para uma floresta estrangulou estrupou e depois acabou de matar a pequena vítima ele pegou apenas 9 anos por conta da sua idade na época do crime a maldade desses dois não tem limites ele tinha apenas 10 anos quando sequestraram um bebê de 2 anos ele torturaram a criança com simples intuito de fazê-la sofrer e ainda depois de morta colocaram sobre os trilhos de um trem para vê-la completamente despedaçada o clima aconteceu em 1993 número 4 irmãos baver com 16 e 18 anos os garoto à esquerda mataram toda a família é certo uma irmã bebê que foi poupada uma outra que conseguiu fugir o intuito era apenas ficar e famosos número 5 christian fernandes em 2011 christian era um garoto de 12 anos de uma família muito conturbada ele tinha problema psicológico em um determinado dia a mãe o deixou com meio irmão em casa christian torturou e o matou e poderia ser condenado à prisão perpétua por conta da história de família sua pena foi abrandada jordan número 6 jordan brau com apenas 12 anos matou a mãe grávida por ciúmes do irmão que estava para nascer érica de nardo era que tinha de 17 anos quando decidiu matar mãe e irmão com 100 facadas e com a ajuda do namorado ela era envolvida com drogas e passou de a sua família que não aceitava seu namoro menina a em 2004 a menina a matou uma coleguinha de apenas 12 anos dentro da escola seu único objetivo era ver o sangue escorrer essa foi a número 8 número 9 jasmine richard aos 12 anos jasmine namorava o rapaz da foto abaixo que tinha 23 acho que tinha 23 como os pais não aceitavam eles planejaram e matar a família da adolescente jasmine matou seu irmão de 8 anos cortando garganta e pulsos o namorado executou o sogro irmãos gêmeos com apenas 3 anos de idade eles ficaram sós com irmão de apenas 18 meses eles tiveram a ideia de assar o irmãozinho no forno e ele acabou morrendo a mãe revela que deixou sós apenas 15 minutos quando foi comprar mantimentos essa foi a lista dos 10 garotos e garotas mais perigosos do mundo espero que tenha gostado se inscreva no nosso canal onde vai ter vários conteúdos de qualidade e valeu pessoal tchau 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 tchau